Oi minhas belas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. Bom gente, eu tô aqui no banheiro com um pouco de eco, mas como vocês leram aí no título, né, eu vou hoje cortar o meu cabelo. Eu sempre gosto de tirar essas pontinhas quando eu vejo que ela tá com pontinhas duplas, sabe? Ou aquelas pontinhas branquinhas, bem na pontinha da ponta. E eu gosto sempre de tirar. E eu tô cortando meu cabelo aos pouquinhos assim pra me conseguir retirar essas luzes que tá aqui nas pontas deles, né? Porque o resto aqui pra cima do cabelo já é virgem. Mas a gente não consigo arrancar um palmo de uma vez. Então sempre vou cortando dois, três, quatro dedinhos. Eu já ensinei pra vocês, já mostrei pra vocês no meio de algum vlog diário, sabe, como que eu corto meu cabelo. E hoje eu tô fazendo um vídeo separado pra vocês, pra deixar aí no canal, porque eu tô fazendo desse jeito agora há bastante tempo. Tá dando super certo pra mim. E sempre vocês me perguntam, né, como que eu corto meu cabelo, o que que eu faço, eu vou no salão, eu corto em casa. Bom, dessa vez agora, gente, eu tô cortando um pouco diferente, porque eu faço o corte, mas o acabamento quem dá é meu esposo. Então eu tô tendo uma ajuda assim por fora, sabe, sem ser eu, pra deixar ele certinho. Porque antes eu fazia desse mesmo jeito que eu vou mostrar pra vocês, que é jogando pra frente e cortar. E pronto. Agora não, porque eu gosto dele bem retinho, então o Wagner acaba dando acabamento pra mim, tá? Bom, gente, vocês vão precisar de fazer o quê? Deixar o cabelo partido no meio, tá? Então eu vou partir daqui no meio agora. Eu vou ficar um pouco assim por causa do espelho que tá aqui na minha frente. Pronto, ó, eu já parti ele no meio, tá? E atrás aqui também. Vocês vão precisar de uma tesoura, gente, uma tesoura. Tendo a pegar uma tesoura profissional, tá? A minha não é profissional, só que ela tem o corte perfeito. Ela dá uma máscara no pinique, enfim, assim, ó. Então, assim, é perfeita, tá? Pra cortar o cabelo. Então sempre pega uma tesoura com um corte muito bom. Vou precisar também de chuchinha, tá? Buchinha, enfim. Vou começar a amarrar a buchinha bem aqui perto do pescoço. Hoje, gente, acho que eu vou tirar uns três dedos aqui do meu cabelo, tá? Olha, as pontas estão bem desreguladas. Tá com bastante pontinha dupla, então eu quero arrancar bastante. E como o meu cabelo praticamente tá todo inteiro, tá sendo perfeito. Estou doida pra franja crescer porque eu quero uma franja inteirona também. Eu não quero mais franjinha assim, nem franjona, sabe? Então a gente vai puxar. Tenta ficar na postura sempre retinha. Eu vou puxar. Mais ou menos assim, ó. E aqui eu vou dar mais uma preguinha pra ficar bem firme, tá? Ó, gente, eu já fiz aqui o amarradinho. Agora eu vou pegar, eu vou marcar aqui a quantidade de dedinho que eu quero cortar, ó. Vai ser aqui, ó. Vai ser isso daqui. E eu vou cortar aqui em cima, tá? Vou tentar baixar o telefone pra vocês conseguirem ver o que eu tô fazendo aqui. Porque eu tenho que tá olhando pro espelho. E eu vou cortar aqui. Olha como é que ficou certinho, gente. Agora eu vou medir aqui certinho e vou cortar do outro lado. Pronto, ó. Cortei. Esse lado aqui ficou um pouquinho torto. Mas agora o meu esposo vai consertar pra mim. Então eu vou filmar pra vocês, ó. Mas olha só. Ó. Ó, gente, eu ranquei praticamente aqui cinco dedos, ó. Das pontinhas do meu cabelo. Tirei bastante. Então agora as luzes que faltam diminuiu bastante agora, sabe? Pra terminar com as luzes que eu quero tirar. Mas eu tirei esse tantinho aqui, tá? E aí E aí E aí Se inscreva. Bom, gente, esse aqui foi o resultado final do cabelo, ó. É uma refrandinha aqui, porque eu estava gravando o vídeo, por isso que eu estou até maquiada. Mas esse aqui foi o resultado final. Quando eu jogo o cabelo pra frente, ele fica todo retinho, sabe? Aqui. Ele fica retinho. Mas quando eu jogo ele pra trás, ele fica em forma, tipo, um Vzinho, um leve Vzinho. Então eu gostei bastante desse corte agora que eu estou fazendo no cabelo. Ele fica reto na frente quando joga. Mas pra trás fica em V, né? Como vocês vão vocês. E quando eu faço assim, fica essa parte de baixo mais curtinha, né? Então ele fica, tipo, parece que ele está repicado. Tá vendo? Não sei se vocês entenderam aí, mas eu espero que vocês entendam. Deu pra entender aí. A minha franjinha, eu não mexi nela, porque como eu falei pra vocês no começo do vídeo aí, eu quero deixar ela franjão mesmo, sabe? Do tamanho, assim, do cabelo. Eu quero que ela cresça agora. Eu não vou cortá-la mais. Então eu só tirei só a... Tipo assim, só dei uma acertadinha na pontinha dela mesmo. Tirei bem pouquinho. Mas no cabelo eu tirei praticamente cinco dedos. Então eu tirei bastante. Um pouco aí. Mas eu gostei porque agora as pontas, você vê que ela está bem hidratadinha, sabe? Não tem pontinha dupla aqui. Então eu gostei bastante. No vídeo aí, eu cortei meu cabelo seco, né? Hoje eu pranchei meu cabelo. Lavei, pranchei ele. Então ele está bem lisinho, bem chapadinho. Mas eu gosto muito de cortar o cabelo. Ou quando ele está assim, ó, bem retinho. Porque assim não fica todo esquisito pra cortar. Ou eu corto ele molhado, tá? Porque eu acho que fica mais fácil. Quando ele está naquela vibe, assim, muito cheio, ondulado. Eu não tenho dificuldade, sabe? De cortar. Então eu prefiro cortar desse jeito, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até estava ficando por aqui agora. Um mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!